Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Premier League, com os dois olhos abertos em cima de Gabigol. Agora é oficial, Jorge Jesus é o técnico do Fenerbahçe por um ano. E sul-americanos podem ganhar a Copa do Mundo, ao contrário do que disse Mbappé. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Parceiro novo no canal Flamenguista em Portugal, seja muito bem-vindo à BR4Bet. A BR4Bet é o site de apostas que mais cresceu no Brasil no ano passado. Com a BR4Bet você faz as suas apostas e se diverte vendo futebol. Há promoção especial na BR4Bet. No seu primeiro depósito, a BR4Bet dobra para você. Se você deposita R$50, por exemplo, você pode fazer a sua fezinha com R$100. R$100, R$200. Eu mesmo fiz o meu primeiro depósito de R$200 e estou a me divertir com R$400. Não perca tempo para você acessar a BR4Bet. Link aqui no comentário fixado ou no QR Code aqui acima. BR4Bet é apoiador do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, pessoal. Muita coisa para a gente falar. O Flamengo com uma semana de folga, dois dias e meio, numa folga meio esquisita dos jogadores, folga mesmo, tipo umas férias. E ontem teve treinamento noturno na Gávea, na Gávea não, no Ninho do Urubu. Usaram os refletores pela primeira vez que o Flamengo faz um treinamento noturno. E para a preparação para o jogo contra o Fortaleza. Galera, queria contar para vocês, contem, numa insônia, eu até assisti-se Forá, Ceará e Fortaleza. Enquanto o Flamengo descansou, o Fortaleza ontem, com 18 minutos do primeiro tempo, começou a jogar com o Ceará com um homem a menos. Isso aí, galera. Além de ter um jogo a mais, de ter um jogo durante a semana, os jogadores titulares do Fortaleza tiveram que correr com um homem a menos durante todo o jogo. Então, o que se espera é que o Flamengo sobre fisicamente no jogo de domingo. Vale lembrar que o Fortaleza é o último colocado do Campeonato Brasileiro com dois pontos. Há muito tempo não se via uma campanha tão ruim de um clube. dois pontos. Ele parece que tem ali algo em torno de 8% de aproveitamento. Deixa eu até ver direitinho aqui se é 8%. O que eu quero dizer é o seguinte, é campanha de time rebaixado. Campanha de time rebaixado, 8% de percentual de aproveitamento. O Fortaleza até no segundo tempo, ontem, no jogo contra o Ceará, o Voivoda é um bom técnico, até conseguiu criar algumas oportunidades de gol, mas o Flamengo pega aí uma verdadeira teta no domingo. E acho que é uma grande oportunidade do Flamengo mostrar o melhor futebol, convencer a sua torcida e até abrir o saldo de gols. Lembrando, a gente está em oitavo com 12 pontos, porém o Botafogo com os mesmos 12 pontos está na nossa frente. Por incrível que pareça, galera, o Botafogo tem o mesmo saldo de gols do Flamengo, porém tem dois gols a mais no quesito gols pró. O Botafogo, por incrível que pareça, tem 11 gols marcados e o Flamengo só tem 9 gols marcados. Ou seja, um dos times que se notabilizou aí nos últimos anos, pelo número de gols, geralmente o Flamengo é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Nesse tem apenas 9, tem Palmeiras com 13, Atlético Mineiro com 13, Corinthians com 12, Curitiba com 12, São Paulo com 14, Botafogo com 11, Santos com 10, ou seja, Bragantino com 10, vários clubes do Campeonato Brasileiro, tomando aí a dianteira do Flamengo que era notável nesse time. Ou seja, era o time que marcava mais gols. Provando aí, de certa forma, que o esquema do Paulo Souza é mais defensivo do que a gente possa imaginar. Gols sofridos, o Flamengo, em contrapartida, é um dos que menos sofreu. Sofreu 7. Vários times que estão à nossa frente sofreram mais. Palmeiras não, só sofreu 5. O Santos sofreu 6. Fluminense e Internacional sofreram 8. E o Flamengo está aí, talvez, com uma das melhores defesas, porém, num dos piores ataques também, o que foge totalmente às nossas características. Então, além do Flamengo poder utilizar o jogo contra o Fortaleza para se aproximar mais dos líderes, vale a pena lembrar que, dependendo dos resultados, o Flamengo pode alcançar a segunda colocação. Se o Corinthians tropeçar, por exemplo, se o Curitiba não ganhar do Ceará, o Flamengo pode chegar à segunda colocação e só não chega primeiro que tem confronto direto entre dois líderes no mesmo horário que o jogo do Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Ou seja, como os dois vão... Alguém vai marcar ponto ou os dois vão marcar pontos, o Flamengo não chega à liderança. Mas pode chegar ao segundo colocado, em caso de vitória, o Flamengo fica em segundo lugar. E depende do saldo de gols aí para que possa chegar em segundo lugar. Mesmo com a campanha com o futebol irregular, o que eu tenho dito para vocês aqui, esse campeonato brasileiro atual, galera, parece o campeonato de 2020. Parece que todos os clubes... Está lá Palmeiras, Atlético e Corinthians na frente, Flamengo a três pontos e São Paulo com 13. Parece que os clubes não estão engrenando no campeonato brasileiro. Então, é uma oportunidade única do nosso Mengão tomar a dianteira. Em condições normais de temperatura e pressão, eu acredito que se não fossem as bobeiras que a gente deu em alguns jogos, como no jogo do Atlético-Guaniense, o empate esdrúxulo, mesmo no jogo contra o Ceará, outro empate esdrúxulo, as derrotas para o Atlético-Paranaense e Botafogo, nós poderíamos estar já liderando o campeonato, mesmo jogando muito abaixo com o treinador Paulo Souza, mesmo estando aí muito aquém do nosso potencial. Então, assim, vale a pena acreditar, porque podemos chegar lá. Falando em treinador, galera, e falando em possibilidade de título e vitória, há muito pouco tempo o Benzema disse que os sul-americanos não teriam muita chance de ganhar o Mundial, porque eles estariam abaixo dos europeus, que o futebol na Europa era mais evoluído e que os sul-americanos não teriam muita chance. Galera, eu queria contar para vocês, eu vi ontem, eu não sei se vocês gostam que eu fale de seleções aqui, acabei de ver o jogo da seleção brasileira contra a Coreia e acabei de ver ontem, o segundo tempo estava em live com vocês, no primeiro tempo, vi o segundo tempo com muita atenção, da finalíssima, entre aspas, o novo título que a Comebol e a sul-americana inventaram agora, de o campeão da Copa América contra o campeão da Eurocopa. A Argentina, meus amigos, do Lionel Scaloni, amassou a Itália, dava pena da Itália, não sei se a Itália é desmotivada pela não classificação para a Copa do Mundo, a Argentina, encampadora. E aí você vê ontem o ressurgimento ou a ressurreição do Messi, como o Messi jogou bola ontem. Ele rejuvenesceu ali uns quatro anos. E aí você começa a olhar e você vê aí o importante papel do treinador. O Messi no Paris Saint-Germain parece uma caricatura do que foi o Messi. Não é à toa que ele tem sido vaiado junto com o Neymar, lá no time do Pochettino, no Paris Saint-Germain. Chega no Paris Saint-Germain, ele não joga absolutamente nada. O Lionel Scaloni botou o Messi, o Messi parecia um menino. A quantidade de jogadas construídas pelo Messi ontem, flutuando durante todo o campo, com liberdade, sem dever de marcação, era impressionante como se cria. Por isso que eu digo, o Flamengo tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, mas não necessariamente o melhor técnico. O técnico, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Parece que é o caso do Pochettino no Paris Saint-Germain, e o Messi com um pouco mais de liberdade, ou o time jogando para ele, se torna uma máquina. 3x0 ontem para a Argentina foi pouco. E eu vou dizer, hein? A Argentina jogando bola daquele jeito passa a ser candidato à conquista da Copa do Mundo. O Brasil acabou de jogar agora 5x1 com extrema facilidade em cima da Coreia. Começou, inclusive, num ritmo alucinante, marcando alto, mostrando, dando muita dificuldade ao time coreano. No final, depois, conseguiu ampliar o placar, baixou um pouco o ritmo. Isso é mal de treinador brasileiro também. Acabou baixando um pouco mais as linhas. Mas, enfim, a qualidade individual dos jogadores do Brasil também superam muito a Coreia. E 5x1 foi um placar que podia ser mais elástico também para o Brasil. Acho que, apesar do que disse Mbappé, Brasil e Argentina são candidatos ao título mundial. O Vini Júnior entrou, meus amigos, mas o Vini Júnior não foi bem. Entrou no segundo tempo. Errou praticamente tudo o que tentou. Mas, de novo, a seleção argentina e a seleção brasileira têm muita qualidade. As duas têm muitas qualidades individuais. E acredito que, apesar da supremacia dos europeus nos últimos anos, o último sul-americano que ganhou uma Copa do Mundo foi o Brasil em 2002. Não sei não, hein, galera? Não sei não, hein? Estou levando fé em Brasil e Argentina para essa Copa do Mundo. Queria saber de vocês aqui, né? Fiz esse pequeno à parte. Queria saber de vocês aqui. O nosso vídeo é sobre o Mengão. Mas vocês têm interesse que eu fale também sobre seleções? Coloca aqui. Vocês vão torcer pelo Brasil na Copa do Mundo? Coloca aqui. Hoje à tarde. Hoje à tarde tem Portugal e Espanha pela Liga das Nações. Eu vou acompanhar também. Se vocês gostarem que eu fale um pouco de seleções, a gente se ama um ano especial de Copa do Mundo, coloquem aqui nos comentários desse vídeo, porque é muito importante para que eu possa estar sabendo se eu falo ou não. Eu gosto muito de seleções, principalmente na época de Copa do Mundo. E aí, galera, eu acho que a gente tem que acompanhar, assim, a Copa do Mundo é um evento maravilhoso e eu gosto de acompanhar, né? E principalmente aí o trabalho dos técnicos também. Em falar em técnicos, pessoal, outra coisa que talvez poucas pessoas saibam, hoje nós temos quatro portugueses, quatro técnicos portugueses no futebol brasileiro. O Paulo Souza, a gente não sabe até quando. O Vitor Pereira, que é o melhor deles que está no Brasil hoje, no Corinthians. O Abel Ferreira, que está no Palmeiras, já multicampeão. E o Luiz Castro, no Botafogo, que é um bom treinador. Porém, acaba de chegar ao Brasil o quinto técnico. Antônio Oliveira regressa ao Brasil. Será o quinto técnico na primeira divisão. O técnico português, Antônio Oliveira, 39 anos, filho do conhecido Tony, que é ex-craque do Benfica e é comentador aqui nas TVs portuguesas. Será o novo treinador do Cuiabá. 16º classificado do Brasileirão. Imediatamente acima da linha da água. São 20 equipes e descem quatro. É o regresso ao futebol brasileiro, onde esteve entre 2000 e 2021. Primeiro no Santos como adjunto de Jesualdo Ferreira e depois do Atlético Paranaense, inicialmente, como adjunto de Paulo Ohtiore e, posteriormente, como técnico principal. Antônio Oliveira não quis renovar com o Benfica V e viaja em breve para assinar contrato até o final da época do Brasil, ou seja, em dezembro. Com essa contratação, passam a ser cinco treinadores portugueses na primeira divisão. 25% dos treinadores no Brasil são portugueses. Olha que coisa, galera. O Antônio Oliveira, pouca gente lembra dele, mas ele fez um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense. Fez um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense. Foi demitido em função das loucuras lá do Antônio Petralha, que é o técnico, que é o presidente louco lá do Atlético Paranaense. Mas eu vou te dizer, esse cara tem futuro, esse cara tem futuro. Quem sabe, quem sabe, numa saída do Paulo Souza, o Flamengo não pode beliscar o Cuiabá e ter o Antônio Oliveira. É um técnico novo, é um técnico da nova geração portuguesa, mas eu acredito, sim, que melhor, pelo menos já me mostrou, ser melhor que o Paulo Souza. E você, amigo, você apostaria num novato para substituir o Paulo Souza? Coloca aqui nos comentários, o seu comentário é muito importante. A gente sabe que o Carvalhal foi para o Al-Rayada, lá dos Emirados Árabes Unidos. Vou falar daqui a pouco do Jorge Jesus. Eu diria a vocês que eu não ficaria triste, por exemplo, se o Flamengo contratasse um técnico que não fosse tão autoral. Eu, na minha live de ontem, eu até trouxe o nome do Felipe Luiz. Você falou assim, você está louco, flamenguista em Portugal? Não. Eu acho que um técnico, quanto menos autoral ele for, maior a possibilidade do Flamengo voltar a encontrar o seu futebol. E acho, e acho que o Felipe Luiz, por ser um cara muito estudioso, ele, por exemplo, anotava todos os treinos do Jorge Jesus, ele é um cara que pode, sim, mesmo com essa distância, dar continuidade ao trabalho do Jorge Jesus. Então, eu quero dizer o seguinte, dependendo do que a gente tiver no mercado, os europeus, o Flamengo não se movimenta na troca do treinador. A gente vai acabar, daqui a pouco, os grandes treinadores europeus vão acabar sendo descontratados, seguindo aí. Esse é o momento de se contratar treinador. Carvalhau, eu já disse ontem para vocês, foi para o Emirados Árabes Unidos. E a notícia de hoje é que, como a gente já esperava, Jorge Jesus foi oficializado como treinador do Fenerbah. Fenerbah confirmou nessa quinta-feira que Jorge Jesus será o novo treinador da equipe, tendo assinado o contrato por uma época. Jorge Jesus conseguiu ganhar a queda de braço com Alicoc, presidente, e assinou só por uma época. Desejamos que o técnico tenha uma temporada em que escreva o seu nome para a nossa glória. Refere o clube. Treinador que já venceu 19 títulos, incluindo 4 títulos de campeão em 3 países, Portugal, Brasil com o Flamengo e Arábia Saudita com o Al-Hilal, será o treinador do Fenerbah no próximo ano. Dizia ainda. Jorge Jesus será apresentado sexta-feira, amanhã, às 13 horas, decorrendo também a assinatura do contrato. Ou seja, galera, o contrato do Jorge Jesus será assinado amanhã. O Landinho, o Marcos Brás, paparam o Mosca, abriram mão da contratação de um dos maiores técnicos da história do Flamengo, que se ofereceu abertamente a voltar ao clube para a manutenção do Paulo Souza. Então, a partir de agora, qualquer tropeço do Flamengo nas conquistas dos títulos devem ser cobradas diretamente essas figuras. o presidente do Flamengo, o seu vice-presidente de futebol, fizeram a escolha. Fizeram a escolha pela manutenção do Paulo Souza. Se eles ganharam os três títulos, eles estão certos. Agora, se eles perderem, eles estão errados. Eu já disse aqui para vocês nos meus vídeos. Depois que o Antônio Duce de Abrantes em 1983 vendeu o Zico para o Dinense, que para mim foi a maior burrada que o presidente do Flamengo fez em todos os tempos, esta manutenção do Paulo Souza e não contratação do Jorge Jesus se oferecendo ao Flamengo é a segunda maior burrada que um presidente fez na história do Flamengo. Fenerbahçe, aí, os turcos trazem mais detalhes. Fenerbahçe, 3 milhões de dinheiros. Em troca, anunciou que assinou o contrato de um ano com Jorge Jesus. Fenerbahçe anunciou que chegou a um acordo com o técnico português Jorge Jesus para a temporada 22 e 23. No comunicado feito no site do clube, foi informado que o técnico de 67 anos vai treinar o time azul, amarelo e escuro na nova temporada. Afirmou-se que Jesus, que treinou Braga, Benfica, Sport e Lisboa ao Rilau e Flamengo na sua carreira conquistou um total de 19 títulos nacionais e internacionais. No comunicado, aí, não vou ler de novo aqui, salário de 3 milhões de euros. Por outro lado, no comunicado feito na plataforma de divulgação pública do Fenerbahçe, há o referido que Jorge Jesus receberá uma taxa de garantia de 3 milhões de euros. Então, muita gente falando aí de 7 milhões de euros, salário desse ano de Jorge Jesus será de apenas 3 milhões de euros. Cerimônia de assinatura 3 de junho. Por outro lado, Fenerbahçe anunciou que a cerimônia de assinatura de Jorge Jesus e de conferência de imprensa terão lugar na sexta-feira, dia 3 de junho, 15 horas, horário local da Turquia, uma hora da tarde aqui em Portugal, né? e para vocês aí do Brasil será às 4 horas da tarde, né? Foi relatado 9 horas da manhã, foi relatado que a cerimônia de assinatura acontecerá no Hulking Stadium de um Fenerbah, esporte complexo tributo, e será aberto aos membros da imprensa. O português Jorge Jesus, que foi nomeado treinador do Fenerbah, tornou-se o treinador número 77 do Fenerbah. Em 115 anos de história, o time azul-amarelo tiveram 39 treinadores estrangeiros e 37 turcos serviram o time de futebol até agora. A direção amarelo-azul-escuro começou a época passada com o treinador Vitor Pereira e se separou do treinador português após imagem estável. Confiou a equipe a Esmael Cartal após período temporário de três óleos de Zeke Guttagoli, exibindo um gráfico de muito sucesso no referido processo Fenerbah sobre a gestão de Cartal terminou a temporada em segundo lugar. Jorge Jesus foi apontado como o quadragésimo técnico estrangeiro do Fenerbah. Aí ele solta uma lista aqui e nessa lista, pessoal, tem um nome importantíssimo. Campeão, aliás, o último campeão com o Fenerbah. Você sabe qual foi o último treinador estrangeiro que deu título ao Fenerbah? Isso mesmo, foi o nosso Zicão. Zicão foi o último campeão turco com o Fenerbah. De brasileiros, já passou pelo Fenerbah o Sebastião Lazzarone, técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, técnico de seleção, e foram três brasileiros então que passaram pelo Fenerbah, o Zico aí com o sucesso de ter conquistado um título. Aí é muito mais informação aqui sobre a contratação do Jorge Jesus, mas infelizmente, galera, infelizmente, de fato, o Flamengo perdeu uma oportunidade de ouro. O Flamengo perdeu uma oportunidade de ouro, né? E aí tem que se ver qual será a multa recisória, a multa recisória do treinador, né? Jorge Jesus agora oficialmente é treinador do Fenerbah, e o Flamengo adia o seu sonho, e o Jorge Jesus adia o seu sonho de treinar o Flamengo. Mas não é só disso que se faz o vídeo, pessoal. abre-se o mercado da bola agora e, de novo, aqui nos jornais ingleses, volta a se falar de Gabigol, volta a se falar do nosso matador, do artilheiro aí de vários campeonatos com a camisa do Flamengo. Eu vou ler a matéria na íntegra aqui, tá em inglês, eu vou traduzir para vocês, né? O Newcastle fecha acordos de 31 milhões de euros por Hugo Ertick do Reims. O Newcastle fechou um acordo no valor de 31 milhões de euros para a estrela do Reims. Hugo Ertick entende o jornal. O atacante está no radar do Manchester há algum tempo, com o jornal revelando o seu interesse no jogador de 19 anos durante a janela de transferência de janeiro. Ektick teve uma temporada de destaque na Liga One, marcando nove gols e adicionando três assistências em 23 jogos do campeonato. Essas atuações chamam a atenção de alguns clubes da Europa, mas é o Newcastle que está pronto para vencer a corrida pela sua assinatura. O jornal entende que os Twinsiders concordam com a taxa de 31 milhões de euros com o Reims para o adolescente que está interessado em se mudar para o St. James Park. O clube nordestino da Inglaterra enfrentou uma série de concorrência da Bundesliga na forma do Borussia Dortmund e do Bayer Levenkusser. Ektick deve se tornar a primeira contratação do Newcastle sobre o novo diretor esportivo da Ashworth, que foi nomeado na segunda-feira. O jornal enfermou no mês passado que o Newcastle continuava confiante em finalizar a transferência para o francês depois de um acordo em janeiro que fracassou. Eles estão para realizar o seu desejo. Os mestres provavelmente buscarão outro atacante central. Além de Ektick, o que se esperava seja no verão o adventado com o Dominique Calvert-Erwin do Everton e Gabriel Barbosa do Flamengo. Ed Nektar do Arsenal, entre outros, são considerados na nova hierarquia do Newcastle. Ou seja, pessoal, apesar do Newcastle ter contratado o atacante francês, está ali na prioridade do Newcastle um dos nomes é Gabriel Barbosa do Flamengo. tudo bem. Tem Dominique Calvert-Lews do Everton também. Tem Ed Nektar do Arsenal, mas Gabriel Barbosa está no nome, está ali com o seu nome vinculado a uma possível contratação nessa janela. É mais um clube de Premier League que a gente já viu o Aston Villa no passado falar em Gabriel Barbosa. Viu o West Ham falar em Gabriel Barbosa. Agora é o novo milionário. É o novo milionário do Nordeste inglês. A cidade de Newcastle eu já fui. O San James Park eu já assisti jogo lá. É um estádio muito legal. Sendo um time em ascensão, um time multimilionário que vai montar, pode ser que a gente possa perder o nosso Gabigol para a Premier League. Eu queria saber de você. Você gostaria de ver o nosso Gabigol na Premier League? Coloque aqui nos comentários o que você acha. Os caras estão endinheirados. Pagaram 30 milhões de euros por um jovem francês ao Reign. E aí, o que você acha? Você tem medo de perder o Gabigol? Coloque aqui nos comentários a sua... Vamos subir esse like, hein, galera? Vamos subir esse like. A sua participação é sempre muito importante aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vale a pena lembrar lives diárias no canal Flamenguista em Portugal, 3 horas da tarde, todo dia, aí no Brasil. Ah, e se você é brasileiro como eu e vive no exterior, eu queria dar uma dica muito legal para você, para que vocês possam assistir os jogos do Campeonato Brasileiro. e quem mora no exterior, só quem mora no exterior sabe como é difícil às vezes procurar site pirata, né, para voar. Agora tem uma solução legal, maravilhosa para vocês, que é o Fanatics. O Fanatics é o streaming que passa aí todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Ontem, por exemplo, eu vi Ceará e Fortaleza pelo Fanatics, né, passa jogo da Copa do Brasil, ou seja, jogos do Mengão nos campeonatos nacionais, você vê no Fanatics. você paga apenas 5,99 euros por mês e tem acesso a todos os jogos do Brasileirão, jogos da Copa do Brasil, tem campeonato argentino. Ontem também eu comecei a ver um jogo do Tolima, do campeonato colombiano também. Tem várias coisas interessantíssimas para o sul-americano que mora fora do Brasil. Ah, e você tem a primeira semana grátis, você tem uma semana de teste grátis para testar o Fanatics, você não paga nada na primeira semana. Então, se você quiser conhecer, tem um QR Code aqui em cima e o link na descrição desse vídeo. Fique ligado, pode ser para você, meu amigo que mora fora do Brasil, pode ser muito útil para você, para que você veja todos os jogos do Brasileirão. Ah, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, use aí para você comprar produtos oficiais do Flamengo. Tem também aí o código do vendedor Fly em Portugal, você colocando lá na Espaço Rubro Negro o código do vendedor Fly em Portugal, você já tem desconto em toda a camisa do Flamengo, em todo produto oficial do Flamengo que você compra. Vejo você mais tarde na live e vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.